No imperdível e incrível filme de ficção científica americano Tropas Estelares, assistimos com o coração apertado enquanto esses enormes besouros aracnídeos alienígenas sugam o cérebro de seus prisioneiros humanos e enviam asteroides caindo sobre a Terra. É claro, isso é pura fantasia, mas e se algum dia um mosquito do tamanho de um avião pudesse nos atacar e picar? Ou se besouros do tamanho de tanques vagassem pelas ruas de nossas cidades? Na verdade, nem teríamos mesmo tempo de pensar em ficar com medo, pois o inferno global já terá começado engolfando a maior parte da vida planetária em seu caminho. Então, que vento poderia realmente transformar insetos em mutantes gigantes e atear fogo em todo o planeta? A resposta a essa pergunta está no ar, literalmente. Atualmente, o gás atmosférico ao redor de nosso planeta contém cerca de 20% de oxigênio, com a maior parte do restante sendo nitrogênio a 78%. Se abríssemos outro tipo de válvula de oxigênio cósmico e dobrássemos a quantidade de O2 para 40%, tudo mudaria. Mas o que você pode imaginar? Por exemplo, os carros seriam capazes de andar quase sem nenhum combustível. Aviões de papel lançados por crianças em idade escolar planariam muito além do horizonte. E muitos dos animais e insetos habitantes de nosso planeta prosperariam com esse oxigênio extra, evoluindo rapidamente para tamanhos sem precedentes. Segundo os cientistas, a princípio isso se aplicaria a insetos e alguns artrópodes, como as aranhas. Seus espiráculos, que são como orifícios para respirar, devido ao excesso de oxigênio, irão evoluir para se expandir muito e seus corpos irão inchar como balões. Cerca de 300 milhões de anos atrás, a atmosfera da Terra era 30% de oxigênio. Naquela época, a julgar pelos restos fósseis, os insetos e artrópodes eram muito, muito maiores. Se você dobrar a porcentagem atual de oxigênio, eles devem evoluir para tamanhos ainda maiores do que na antiguidade. Nesse caso, não pode ser excluído do reino da possibilidade que la cucaracha, baratas, do tamanho de ratos, logo seriam encontradas nas casas das pessoas. As aranhas do tamanho de corvos logo começariam a atrair a detestável rede de moscas, agora do tamanho de falcões. E muitos dos outros habitantes de nosso planeta não ficarão muito para trás. Em breve, as flores poderão se equiparar às árvores modernas em tamanho, enquanto as próprias árvores, como chopos e abertos, lutarão entre si enquanto alcançam as nuvens. Para os seres humanos, cada uma de nossas 23 mil respirações diárias aumentará enormemente nossa força, já que com essa atmosfera super oxigenada, 90% da energia que consumimos será deste O2 abundante, e apenas precisaremos extrair 10% de nossa energia de água e comida. Com o tempo, os habitantes da Terra irão evoluir para gigantes de 2 metros de altura, que, por exemplo, serão capazes de atingir recordes incríveis em esportes que antes eram impensavelmente inatingíveis. Os humanos também se tornarão mais inteligentes e atentos à medida que o cérebro receber mais oxigênio. Em nossos corpos também haverá um número muito maior de neutrófilos, células que destroem vírus e bactérias. Devido a isso, todos irão adquirir uma espécie de imunidade revestida de ferro, sem medo de quase qualquer infecção. Podemos nos tornar super pessoas? Bem, sim e não. Essa quantidade imensamente aumentada de oxigênio também irá infelizmente oxidar mais o meio ambiente, criando mais aqueles desagradáveis pesadelos chamados radicais livres. Os radicais livres, para quem não sabe, danificam o DNA e aumentam a suscetibilidade ao câncer. Haverá também um aumento na incidência de envenenamento por oxigênio. Sim, você ouviu direito. Muito oxigênio é ruim para você, e essa quantidade de O2 será muito mais do que um corpo precisa, pelo menos antes de evoluirmos para lidar com isso. Com o tempo, muito oxigênio pode levar a doenças pulmonares, perda de visão e retardo da capacidade de multiplicação de uma célula. No entanto, se pudéssemos de alguma forma reduzir a pressão da própria atmosfera, todos esses problemas poderiam ser evitados. Por exemplo, quando em um traje espacial com baixa pressão, os astronautas respiram oxigênio quase puro, e nada de ruim acontece. Eles não sofrem efeitos nocivos e não têm queixas em relação à saúde. Mas a menos que todos pudessem, de repente, começar a usar trajes espaciais o dia todo e todos os dias, o nosso planeta teria que ser coberto por uma atmosfera de pressão significativamente menor para que não suportássemos muitas adversidades. E parece que aconteceria exatamente o oposto com o nosso O2 duplicado. Primeiro, a atmosfera do planeta ficará muito mais densa. Em segundo lugar, ela começará a espalhar e a difundir mais luz solar. Como resultado, menos vapor será liberado no ar e o meio ambiente se oxidará ainda mais, destruindo multidões de coisas vivas. Plantas, animais, insetos, o que você quiser. Finalmente, nossos produtos feitos pelo homem também sofrerão. Qualquer produto de metal enferruja muito mais rápido e a maioria dos materiais orgânicos envelhecerá rapidamente. Ainda por cima, tudo que não tem tempo de envelhecer num piscar de óleos ou se cobre com ferrugem e corrosão vai começar a queimar. Com excesso de oxigênio, substâncias que nem começam a pegar fogo em um ambiente normal poderá queimar com todo esse O2 extra ao redor. Até mesmo a vegetação úmida dos trópicos queimará como gravetos secos. O mega incêndio que durou semanas na Califórnia em 2018, devorando mais de 100 mil hectares de terra, vai parecer uma espécie de fogueira em comparação. Então, sim, acontece que um monte de oxigênio em excesso não é uma coisa tão boa como você poderia ter pensado antes. Por outro lado, o que poderia acontecer se todo o oxigênio simplesmente desaparecesse? Bem, ok, quase tudo morreria. Vamos acalmar um pouco e imaginar o que aconteceria se todo o oxigênio desaparecesse num período muito curto de tempo. Muito curto. Digamos, 5 segundos. Isso não pode doer muito, pode? Vamos investigar. Ninguém, obviamente, terá que se contorcer em um ataque de asfixia. São apenas 5 segundos. E nossos corpos não respondem realmente à deficiência de oxigênio de qualquer maneira, mas a altos níveis de dióxido de carbono. E levaria muito mais de 5 segundos para que essa concentração se tornasse crítica. Mas para aqueles que são ao ar livre, se bronzeando na praia, por exemplo, o Sol vai torrá-los instantaneamente como uma torrada. A razão é que o ozônio do nosso planeta, que consiste em 3 átomos de oxigênio e compõe a camada de ozônio de mesmo nome, vai parar de bloquear a luz ultravioleta. E para aqueles habitantes da Terra que não estão nas praias, eles vão ficar bem... Ahn... não. Eles ainda irão ter um dia sonolento. O ouvido interno de todos explodirá, pois a atmosfera perderá cerca de 21% de sua pressão em um instante. No entanto, não haverá nada para ouvir de qualquer maneira. Devido à falta de oxigênio, todos os carros que usam motores de combustão interna que dependem do oxigênio irão travar. Os motores simplesmente param de girar e os que já estão se movendo param imediatamente. Os aviões que estão apenas decolando cairão no chão e os aviões que já estão no céu serão capazes de planar no ar por um tempo enquanto tentam religar seus motores avariados. Todas as comunicações, incluindo a internet, irão travar e desaparecer. Pior de tudo, você não conseguirá assistir ao vídeo mais recente do Riddle ou praticamente qualquer coisa. As células do nosso corpo contém muita água, H2O. E adivinha de que é feita água? Isso mesmo, hidrogênio e oxigênio. Quando o oxigênio desaparecer, tudo que restará é o gás e hidrogênio, que flutuará para cima e para longe. Na verdade, 75% dos elementos de que somos compostos entrarão em colapso, de modo que tudo que restará de nós será apenas um traço de nitrogênio, carbono e fósforo. O céu ficará escuro devido a uma diminuição acentuada nas partículas que refletem a luz. A cruz terrestre, que é quase metade do oxigênio, praticamente deixará de existir. Os oceanos, transformados em hidrogênio puro, também irão quase evaporar para o espaço. Prédios de concreto instantaneamente se transformam em pó à medida que o oxigênio os une. Além disso, todas as peças de metais brutos e não manufaturados grudam-se umas nas outras, visto que normalmente são mantidas separadas apenas por uma camada de oxidação. Sim, todos os incêndios obviamente irão se extinguir sem nenhum oxigênio para permitir que eles queimem. Mas o que acontecerá quando a atmosfera da Terra for recarregada com oxigênio depois de 5 segundos? Algo realmente espetacular. Uma explosão mundial, continental e oceânica. Felizmente, pelo menos, por enquanto podemos todos inspirar e expirar com calma e nos alegrar com o fato de que nossos 20% do oxigênio atmosférico ainda não foram a lugar nenhum. Mas e amanhã? Geoquímicos da Universidade de Princeton investigaram e descobriram qual foi o nível desse gás em nossa atmosfera nas últimas centenas de milhares de anos. Para fazer isso, eles examinaram núcleos de gelo, amostras de gelo antigas obtidas de mantos de gelo na Groenlândia e na Antártica. Esses picolés gelados contêm bolhas de ar do passado antigo, ar literalmente congelado no tempo, revelando informações sobre a composição da atmosfera daqueles tempos pré-históricos. Acontece que, nos últimos 800 mil anos, o nível de oxigênio em nosso mundo diminuiu 0,7%. Os cientistas acreditam que antes do nascimento da vida em nosso planeta, muitos bilhões de anos atrás, o O2 na atmosfera da Terra estava quase completamente ausente. Somente após o aparecimento das cianobactérias, os níveis de oxigênio começaram a subir. Então, cerca de 2,5 milhões de anos atrás, a quantidade de oxigênio aumentou dramaticamente. Os pesquisadores sugerem que pode ter havido algum grande evento geológico que causou isso. Supõe-se que esse evento de alguma forma aqueceu um depósito de dióxido de carbono sólido que se acumulou entre o núcleo da Terra e seu manto. O resultado final foi uma mega explosão que liberou uma quantidade estupenda de oxigênio na atmosfera. Desde então, as proporções dos gases em nossa camada atmosférica permaneceram basicamente inalteradas. Somente no último milênio houve uma espécie de vazamento de oxigênio. Os cientistas dizem que o O2 está evaporando muito lentamente, mas isso não afetará significativamente o clima. Porém, devido à sua falta, os ecossistemas dos oceanos já estão sendo devastados. Nos últimos 50 anos, por exemplo, o número de ares em nossos oceanos com baixo teor de oxigênio E nas regiões costeiras, por exemplo, a Baía de Chessapique ou o Golfo do México, essas zonas mortas tornaram-se 10 vezes maiores. Nas zonas mortas, o aquecimento da água levou a um crescimento sem precedentes de algas. Elas consomem ativamente quase todo o oxigênio disponível e liberam calor, bem como uma variedade de substâncias tóxicas durante a decomposição. Peixes e outras formas de vida marinha simplesmente não podem sobreviver nessas condições. Muitos peixes morrem ou migram para o oceano aberto. Em seu ambiente novo e incomum, eles frequentemente se tornam presas fáceis para predadores e traineiros de pesca. Além disso, as emissões de sulfeto de hidrogênio e de óxido nitroso nessas zonas mortas aniquilam quase completamente os corais. Um pesquisador americano chamado Daniel Stouper acredita que o conteúdo total de oxigênio continuará caindo ainda mais e as zonas mortas, em condições de aquecimento global, só continuarão a se expandir. Para impedir que esse processo aparentemente inesorável continue, Stouper propõe a redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e a suspensão de todos os despejos oceânicos. Só então poderemos evitar que esse elemento vital desapareça para sempre. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. Lembre-se de se inscrever no canal caso ainda não o tenha feito e clique no sininho para ser notificado no instante em que o próximo vídeo interessante for lançado. Há tudo isso e muito mais esperando por você à frente!